Martins Lerê Martins Lerê O baratinho lindo e meu, a terra grande O negro trouxe a noite da dor O branco era a galha ardia E todos traziam amor Tinha um ego pra uma cara pra fazer uma nação E o Brasil cresce a dano que virou em perfeição Lá, 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 uê Vala, Martins Lerê Vala, Martins Lerê Gigantes pra frente a evoluir Lá, 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 milhão de gigantes a evoluir Vem cá, Brasil Deixa eu ler a sua voz em mim Que grande destino reservar pra você Fala, Martins, serê, talalala, uê Fala, Martins, serê, talalala, uê Fala, Martins, serê O brandinho índio deu a terra grande O negro, nossa noite na cor O branco, a galhadinha E todos traziam o amor Tinha o rei quando o marcado Pra fazer uma nação E o Brasil cresceu tanto Que virou interjeição Fala, Martins, serê, talalala, uê Fala, Martins, serê, talalala, uê Gigantes pra frente a evoluir Laiá, laiá, laiá Milhões gigantes a construir Laiá, 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 laiá Gigantes pra frente a evoluir Laiá, laiá, laiá Milhões gigantes a construir Laiá, laiá, laiá Gigantes pra frente a evoluir Laiá, laiá, laiá Milhões gigantes a construir Laiá, laiá, laiá Gigantes pra frente a evoluir Ah, ah, se eu pudesse falar Com tanto no coração Pra receber e pra dar Ah, quantos silêncios chorei Quantas verdades que eu sei A vida me fez calar Lá no meu mundo, no fundo Secretos, enredos Eu vivo aguardar Quanta palavra sentida No rosto traída Perdida no olhar Vou, vou pela vida rolar Com tanto no coração Pra receber e pra dar Lá no meu mundo, no fundo Segredos, enredos Eu vivo aguardar Quanta palavra sentida No rosto traída Perdida no olhar Perdida no olhar Ah, 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 ah Perdida no olhar 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 Qualquer um Nessas questões Pode voltar atrás Pedir perdida Pedir perdida no olhar No olhar Pedir perdido no olhar Pedido por STUDY E são sempre iguais Mas eu não nunca mais Ah, sim Eu vou ficando mesmo por aqui Deixa eu tocar o meu violão sem ti Deixa eu fazer minhas canções Para o povo cantar Então, por que subir o morro à toa e me humilhar Se em cada verso tu me entendes muito bem Se em cada samba eu te peço para voltar Lá, 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 lá Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Ah, sim! Eu vou ficando mesmo por aqui Deixa eu tocar meu violão sem ti Deixa eu fazer minhas canções Para o povo cantar Então, por que subir o morro à toa e me humilhar Se em cada verso tu me entendes muito bem Se em cada samba eu te peço pra voltar Laia, laia, laia Laia, laia, laia Pelas muralhas Da adolescência Vou prosseguindo Eu vou A procura do dia Quando nascerá O sol 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí